Sadguru, no desamparo, muitos jovens começam a pensar em dar o passo extremo de acabar com a própria vida. Neste tópico, muitas perguntas foram feitas. Uma delas é, muitos de meus amigos mais próximos são suicidas. O que eu poderia fazer para ajudá-los a se livrar desse pensamento? E eles não querem fazer yoga. Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas, posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando, você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas pelo menos essas coisas bem físicas, você entende? Sem essa transação, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que é uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento. Mas, psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo, que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso. Você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo. Definitivamente, você vai sentir vontade de morrer quando você enfrenta uma competição tão grande. Não vale a pena viver. Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa, cair de amores, é uma boa expressão. Porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores. Você não pode voar de amores. Você não pode escalar de amores. Você tem que cair de amores. Isso significa... Isso significa que algo de você tem que ser removido. Algo de você tem que cair. Você tem que abrir espaço para outra coisa. Um pouco de yoga inconsciente que você fez. Ele ainda não quer fazer yoga? Então, esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física, bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga, em sua vida, o que você acha, o que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? O que você acha? Conscientemente? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso. Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga. Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo. Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor. Se você tentar desfizer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade. agora, onde você quer morrer e ir? Porque tudo o que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Então, como pode? Seu único problema é que, sua estrutura mental se tornou uma bagunça, você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga. Namaskaram, Sadguru. Você disse que Vakishudhi não é apenas sobre falar a verdade. É sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vakishudhi? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor? Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano, em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir. Nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado? Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som. Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas, nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada assim. Então, a maioria de nós provavelmente está falando em inglês na maior parte do tempo. De todas as... não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo o chinês, ou seja qual for, a língua inglesa tem uma gama mínima de sons. Muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões. portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos vakchuri você tem. Portanto, agora, você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e convolição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. você pode dizer ei com muito amor ou pode dizer ei de outras formas. Agora, eles não produzirão o mesmo impacto no sistema, porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim, você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. Mas, mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção. Acho que já falei sobre isso muitas vezes. sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto. Sabe? Então, ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas, poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. é uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshudhi. Vakshudhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal. É algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é nada yoga. requer muitas coisas. Então, para fazer nada yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado, sabe, Shambhu, Shiva, simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma. Não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou hoje em dia ou hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra. Sabe? vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e quando pronunciam essas palavras as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. então essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Suarupa algo ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os cinco ou seis que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso? Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia. Se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo? Se você deseja que este seja uma possibilidade maior, deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshudi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso.